De novo Natalya sacando. E a bola caiu entre a Sibeli e a Garay. Décimo sétimo ponto, Marco Freitas. Quando tem uma dúvida entre duas jogadoras, o detalhe é o seguinte, quem tá no fundo tem a prioridade. No caso era a Sibeli. Robiou ali a linha de recepção da equipe do Pinheiros. Mudanças no Pinheiros. A Roberta Meaduzia já entrou no lugar da Lia. E com a camisa número 1 entra a ponteira Thais no lugar da Fabiola. O tempo técnico do lado do Osasco, o Luiz Omar, gastou inteirinho falando pro bloqueio do Osasco. Pra subir firme, invadir e não mexer as mãos no alto em hipótese alguma. Entrou a Thais que tem 1,74m. Entrou na entrada da rede. A Thais Marielle de Souza. Natalya 17 a 13. Pra cima da Sibeli, Garay tenta arrumar. Olha o duplo armado, a Thais atacou pra cima, a bola vai direto pra fora. Mais travadas do que nas partidas anteriores. E a Natalya segue sacando 18 a 13. Voltou a ter 5 pontos de vantagem o time do Osasco. Olha a bola dentro. Pegou, pegou a linha assim. Pegou. Bola dentro, bola dentro. Rodou o Pinheiros. Chega o 14º ponto no segundo set. Fernanda Garay vai sacar. Passou a Jaqueline. Carol com a Thaisa, bateu por cima do bloqueio. E esse é o primeiro ponto de ataque da Thaisa. Ela tem um ponto que ela recebeu uma bola de cheque e matou com aquele gesto do bloqueio. Isso na estatística entra como um ataque. Mas num ataque regular, tradicional, esse é o primeiro ponto. Aquela que é uma das melhores atacantes de bolas rápidas do mundo. Mas não vive uma boa fase. Tá jogando pro time, tentando contribuir. Mas individualmente não ter se destacado nas últimas partidas da equipe do Osasco. Já passamos de 22 minutos no segundo set. Sacou a Sassá. Passa foi muito ruim. Buscou ali a Thais. Garay só coloca em jogo Natália. Carol com a Jaqueline. Deu defesa no fundo. Bola que volta. Thaisa. Carol levanta. Jaqueline escorregou. Parou a arbitragem. Uma confusão na sintonia da jogada do contra-ataque. A Jaqueline pediu uma bola de segundo tempo. Estava vindo pra cima da Carol Albuquerque. Quando a Carol abriu essa bola na ponta. Fez uma bola de velocidade na ponta. Por isso a confusão entre as duas jogadoras. A Thaisa pede ali ao Flávio Campos que os garotos façam a secagem ali. Até fora da quadra, mas na área onde as atletas pisam. Sérgio, muito calor no ginásio aqui. Marcos Pérez. Você destacou o metro e setenta e quatro da Thaisa. Que entrou no jogo pelo time do Pinheiros. A Thaisa ano passado foi titular do Pinheiros. Como é que ela compensa a baixa estatura em relação às outras? Com asas. Exato. Ela é muito musculosa. Thais pega muito músculo. Ela tem essa facilidade. Então ela salta muito e tem uma velocidade espantosa. É assim que ela se mantém. Muito rápida. Salta muito Pérez. Se sustenta muito no ar. Essa impressionante pequenina, mas muito eficiente Thais. Carol Buquerque parou a arbitragem porque... Mas ela tá na rede, a Carol. Não, ela... A Líbero fez o levantamento de toque dentro da linha dos três metros. E a Carol Buquerque não pode atacar essa bola vindo da Líbero. Funciona como um levantamento no começo do ataque. Ela só pode defender e passar. É isso mesmo. Ela tem que jogar essa bola de graça com os pés no chão. E não com o gesto do ataque. Aí ela pode fazer. Ela não pode atacar como bem disse o Alexandre Oliveira. 19 a 16, a bola vai direto pra fora do erro de saque da Lígia. Paulo Koko olha pro banco, coça a cabeça. Pediu uma certa continuidade ali pra Lígia. E só mais uma curiosidade sobre a Thais do Pinheiros, né? É a única jogadora do mundo que joga com a joelheira na canela. Então não precisa de joelheira, só botar uma caneleira, né? Sacou a Thais. Roberta levanta. Olha a Thais. Montou na bola pela saída de rede a pequenina Thais. 20 para o Osasco, 17 para o Pinheiros. Tem alteração aí, Pérez. Estão saindo. A Thais e a Roberta. E voltando a Fabiola e a Lia. Roberta, ou desculpa, a Fabiola volta no saque. A Roberta conversa ali com o Paulo Koko. 20 a 17. Sacou a Fabiola. Passa da Sassá. Carol levanta a Jaqueline. Bola não bateu em ninguém, foi direto pra fora. O erro da Jaqueline. Décimo oitavo ponto. Muito bom o trabalho de Nizomar nesse sentido, nesse terceiro jogo. Sacou mais uma vez ali a Fabiola. Levantamento da Denizia. Que bloqueio da Sibeli. Décimo nono ponto. Fica um ponto só a vantagem pro Osasco. 20 a 19. Sibeli que além de ter a desvantagem de estar parada no bloqueio, enquanto a Denizia vem na projeção, ela é nove centímetros mais baixa do que atacante de meio da equipe adversária. Primeiro ponto da Sibeli de bloqueio nessas finais. Vai sacar agora a Fabiola. 20 a 19. Mais um saque da Fabiola. Natália. Lia recolhe. Fabiola. Com a Lia. Pra empatar o jogo. Pra empatar o jogo. E ela bate no peito e chama pra si a responsabilidade. E o Osasco vai fazer a inversão do 5-1. Entrou na Tiem no lugar da Natália. E tá entrando a Isadora, número 17, no lugar da Carol Buquerque. Isadora é a jogadora mais jovem do lado do Osasco, apenas 19 anos. A rede abre com três atacantes, com apenas duas, teve muita dificuldade e acabou empacando no bom bloqueio da equipe do Pinheiros. A Isadora ainda é juvenil, né? E campeã. Terceiro lugar no último campeonato mundial da categoria. Passou a Jaqueline. Ana Tiem com a Adenísia. Fabiola levanta. Na ponta com a Sibeli. Não tinha boa posição pra atacar. Ana Tiem e Adenísia. Com a Jaqueline. Muito inteligente a Jaqueline. Roda e desencalha a rede. 21 a 20. Jogada foi linda da Jaqueline, mas ela não tinha outra alternativa. Por isso, Paulo Coco deu uma chamada na Fabiola e demorou demais a chegar na cobertura. Linda bola da Jaqueline, que é a maior pontuadora da equipe de Osasco. E a inversão do Osasco era só pra recuperar a posse de bola. Feito isso, voltam as titulares, Natália e Karol Buquerque. E até porque ali, nessa posição, a Karol Buquerque chega no fundo e a Natália chega na rede. Ou seja, voltaria pro problema de duas atacantes na rede. Agora o Osasco tem de novo três atacantes na rede. Sacou a Karol Buquerque. Vire no passe. Fabiola. Praticamente ela parou a bola pro ataque da Bárbara. É o primeiro ponto da Bárbara, Marquinhos? É o terceiro ponto dela, mas é o primeiro de ataque nesse segundo set. No segundo set, portanto, o primeiro ponto da Bárbara. 21 a 21. É um set muito importante. Se o Osasco vence, faz 2 a 0 e fica com uma moral incrível pra vencer o terceiro. Se o Pinheiros empata, aí o jogo volta a ficar muito equilibrado. Olha o ataque da Jaqueline. Fabiola sensacional. Ela defende a bola, volta pra quadra do Osasco. Pinheiros na frente, 22 a 21. Merece ter um destaque absoluto. Não desiste nunca. É uma levantadora de um potencial impressionante. Tá sendo limitada naquela, às vezes, exagerada ousadia dela. O Paulo Coelho tá trabalhando muito bem nesse sentido individual com a sua levantadora. Que grande defesa. Saque da Sibeli. Passe da Camila Bright. O ataque da Jaqueline. Bola pra fora. Bola pra fora. Vinte e três, vinte e um. O Pinheiros abre dois pontos no momento mais importante do sete. Marco Freitas. E a Jaqueline comete mais um erro de ataque nessa passagem. O segundo dela nessa passagem. E o Luiz Omar, que correu o risco nos pedidos de tempo precoce, acabou sem tempo nessa hora. Mas é como eu disse. Foi um risco muito interessante. Os jogadores que não contribuíram dentro de campo. Passe da Camila de novo. Natália entra atacando. A bola toca no bloqueio. Vigésimo segundo ponto pra equipe de Osasco. Não tá nada resolvido no segundo sete. Tem alteração aí, Alexandre Oliveira. Tem alteração. Tá entrando a Thaís, número sete. E saiu a Sassá pra aumentar a estatura do bloqueio. Vinte e três, vinte e dois. Vai sacar a Jaqueline. Esse é o momento mais importante do segundo sete. Sacou a Jaqueline. Passou a Sibeli. Fabiola entrou de toque. Fernando Agaraia, bola pra fora. Bola pra fora da Agaraia. Jogo empatado de novo. Que tensão, hein, Sérgio Maurício. Agora outro levantamento espetacular da Fabiola. Passe muito ruim. Ela não entrou de manchete, não. Entrou de toque, como toda grande levantadora tem que fazer. E a Fernanda Agaraia acabou atacando direto na antena. De um lado, a Jaqueline cometendo erros. Do outro, a Agaraia também. As duas principais atacantes do jogo. Até o momento. Vinte e três a vinte e três. Outro saque da Jaqueline. Fabiola. Garay. A bola tocada em cima dela. Essa bola volta. Essa bola volta, Camila Bright. Aí passou ali a Carol Albuquerque. Quase que haveria entrega. Bola colocada. E caiu do lado de Osasco. Num jogo de sete erros de um lado e de outro. A Carol Albuquerque tem que sair do fundo. Pra passar essa bola de toque pro outro lado. A Thaís foi completamente perdida no contra-ataque. Ela que seria uma solução pra colocar a bola no som. Sassá volta pro campo. É isso, Aliano? Alteração no Osasco. Voltou a Sassá. E saiu a Thaís. No último lance, algumas jogadoras do Pinheiros chegaram a lamentar a defesa da Verê, achando que aquela bola sairia. Vinte e quatro, vinte e três. O ponto do sete é do Pinheiros. Trinta e um minutos de sete. O tempo deste segundo sete. Vinte e quatro, vinte e três. Vai a Bárbara para o saco. Passa da Jaqueline. Carol trabalha. A Natália! Essa bola tá valendo ainda. A Natália busca. Fez passar ali a Sassá no fundo. Sibeli com a Fabiola. Lia! Lia pra dar números finais. Vinte e cinco, vinte e três. Trinta e um minutos. E o jogo está empatado mais uma vez aqui no Ginásio do Esporte Clube Pinheiros. Vamos para o intervalo e voltamos já já.